Estamos aqui na RN que liga o município de Lagoa Nova a Corrais Novos. Aqui uma RN com bastante tráfego de veículos, motos, e percebemos que um dos problemas é essas pontes estreitas entre Lagoa Nova e Corrais Novos. Pedimos às autoridades, o DR, governo do estado, que viabilize pelo menos placas de sinalização para que evite acidentes. Já ouvimos testemunho de que houve acidentes. Está vindo nesse momento um carro que tem em outra direção. Veja que uma placa de sinalização poderia evitar acidentes. Obrigado pela atenção e que esse vídeo venha chegar às autoridades. Obrigado.